Adoro falar de novidade, ainda mais se for para a sua beleza e comodidade. Salão New Look chegando na nossa programação e a primeira coisa que eu te falo é você está sem tempo, você não consegue fazer um agendamento de horário, sempre acaba desmarcando o teu imprevisto. Aqui não é assim, não é verdade, Rê? Isso mesmo, a gente pode chegar com atendimento express que eu acho isso imprescindível para a mulher atual que tem uma agenda muito doida. É bem isso, essa foi a ideia quando a gente lançou o Salão New Look. Primeira coisa que nós pensamos, tínhamos que ter algo diferencial para as nossas clientes. E lembrando, entre nós mesmos, a nossa equipe, que é todo mundo, ah, eu tenho que fazer isso, tenho que buscar filho na escola, tenho que chegar depois das seis. Então nós pensamos, vamos fazer algo diferente. Daí a gente lançou esse atendimento express que o cliente vem até nós sem se preocupar em ter que agendar o seu horário. Olha só, gente, é excelente esse tipo de serviço, porque, por exemplo, eu quero fazer unha, eu vou no horário de almoço, mas eu não tenho horário fixo, eu vou na hora que dá. Ou eu quero fazer aquela escova no cabelo, surgiu um compromisso de última hora, você tem isso e muito mais. A gente está falando de cabelo, sobrancelhas, unhas, maquiagem. Aqui é um salão completo para você. É claro, se você for fazer uma química, algo que demanda mais tempo, você pode fazer seu agendamento também, não tem problema algum. Mas a dica que eu te dou é, para quem quer beleza e quer para ontem, realmente a gente tem aqui no New Look toda essa facilidade. E essa equipe maravilhosa que você tem aqui, né? Ah, né? Eu não posso nem falar, né? Porque eu sou apaixonada pela minha equipe, trabalhamos, assim, realmente com muito amor no que nós fazemos. E o mais legal, Ju, que eu falo assim, as nossas clientes hoje, elas se tornam muito nossas amigas, porque salão para mulher é uma terapia, né? É uma terapia. É uma terapia. Está disponível para você de terça a sábado, das nove da manhã até as sete horas da noite. Então, se eu pudesse, eu ficaria mais tempo falando para você, mas a gente pode deixar o telefone para você fazer seu agendamento. Isso, vamos lá. 019-991-536502. E ao longo da semana, a gente vai mostrando looks maravilhosos, cabelos, unhas, tudo para você realmente se encantar e vir fazer parte dessa jornada da beleza com a gente. Isso mesmo, Ju. O melhor de tudo, rápido, sem agendamento. Salão New Look, novidade na programação da UpTV para você.